Eu espero e desejo e lutarei para que o ano que vem tenhamos nessa casa um processo de cassação contra o senhor prefeito Aronso Sona Queiroz pela impropriedade com que tem se caracterizado o seu governo. Não só na questão do arco marcado, onde já disse que repetidamente quantias grandes foram deseadas, mas também em horas menores, onde quantias menores também foram deseadas. Isso é uma coisa muito clara. As provas são irrecusáveis, são documentais e logo no início do ano, enfermeria, no marco, março e marco. Eu espero que essa casa tenha se convencido da necessidade de que movamos um processo de cassação do prefeito para preservar a organização pública e para preservar essa casa.